Olá aluna, olá aluno, bem-vindo a mais uma aula de física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. A aula de hoje nós vamos responder exercícios sobre corrente elétrica, responder e comentar, que é o mais importante. Se você perdeu a aula de corrente elétrica ou perdeu outra aula, plataforma Gonçalves Dias, lá você vai encontrar todo o material necessário para que você aprenda o conteúdo, para que você se prepare para os vestibulares. Então vamos à aula de hoje, vamos responder os exercícios, que é o mais importante. A questão 1 diz o seguinte, na seção reta de um condutor de eletricidade, passam 12 coulombs a cada minuto, 12 coulombs a cada minuto. Nesse condutor, a intensidade da corrente elétrica em amperes será igual a letra A, 0,08, letra B, 0,2, letra C, 5, letra D, 7,2 ou 7,20 e letra E, 120. Ok? Então vamos responder a questão. Então vamos colocar aqui os dados da questão 1. Ele diz o seguinte, que nesse fio, na seção reta desse fio, vai passar, irão passar uma quantidade de 12 coulombs, 12,0, o mesmo que 12, e isso a cada minuto, a cada minuto, ou seja, o tempo que nós estamos levando aqui é de um minuto. Nós sabemos o seguinte, que corrente elétrica é carga dividido pelo tempo. Ok? A carga em coulombs e o tempo em segundos. A nossa questão está falando em minuto. Ok? Nós precisamos transformar para segundos. Ok? É bem simples. Um minuto são 60 segundos. Ou seja, um minuto é igual a 60 segundos. Ok? Então são 12 coulombs dividido por 60 segundos. Então, corrente elétrica vai ser igual a carga, que é 12, sobre 60. Cuidado! Ok? Cuidado! Estamos vendo que a questão está em minuto. Então transformar para segundos. 12 dividido por 60. Ok? Você pode fazer direto, ou você pode utilizar os artifícios matemáticos. É bem simples. Ó. 12 e 60 eu posso simplificar por 5, por exemplo. Por 5 não. Desculpa. Por 6. Porque 12 não simplifica por 5, né? Vamos lá. Então, 12 dividido por 6 é 2. 60 por 6 dá 10. Pronto. 12 dividido por 10 é o mesmo que 0,2 amperes, que é a unidade de corrente elétrica. Ok? Então, resposta é a letra B. Resposta é a letra B. Então, sem medo de errar, você poderia ir lá marcar a letra B, né? A resposta estaria correta. Então, matematicamente falando, basta nós colocarmos na equação de corrente elétrica, que é a carga elétrica, que é a carga elétrica dividida pelo tempo. O único cuidado que você tem que ter é o seguinte, é que o tempo da questão foi dado em minutos. Ok? E nós precisamos dele em segundos, né? Unidades do sistema internacional. É em segundos. Então, resposta letra B. Ok? Questão bem fácil, né? Tenho certeza que essa questão você respondeu em casa. Vamos para a 2. Questão 2 diz o seguinte, ó. Questão da Universidade Estadual do Maranhão. Uma corrente elétrica com intensidade de 8 amperes percorre um condutor metálico. Ok? Então, ele continua falando o seguinte, ó. A carga elementar, ela é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Determine o tipo e o número de partículas carregadas que atravessam uma seção transversal desse condutor por segundo. E marque a alternativa, né? A opção correta, né? Então, a letra A, ele diz que são elétrons, né? A letra B também diz que são elétrons. No caso, a letra A, ele fala que o número de partículas é 4 vezes 10 elevado a 19. E a letra B, 5 vezes 10 elevado a 19. A letra C, ele fala que são prótons, né? 4 vezes 10 elevado a 19 partículas. A letra D também são prótons, com 5 vezes 10 elevado a 19. E a letra E, são prótons em um sentido e elétrons no outro, né? Aí ele dá um saldo aí de 5 vezes 10 elevado a menos 19 partículas. Ok? Então, vamos responder, né? Vamos saber aí. Então, é bem simples. Novamente, no caso da questão 2, nós temos uma quantidade de carga elétrica que ele não diz qual é. É que a gente vai ter que procurar, né? A gente vai ter que saber. Mas ele dá a corrente elétrica. Ele diz que a corrente elétrica é de 8 amperes. Ok? De 8 amperes. E ele dá a carga elementar, né? A carga elementar, que é de 1,6 vezes 10 a menos 19 quilos. Ok? Nós sabemos o seguinte. Corrente elétrica é carga sobre tempo. Mas nós sabemos também que carga, né? Quantidade de carga elétrica, ele é igual ao número de partículas multiplicado pela carga elementar. Ok? Continuando, nós sabemos também que esse número de partículas é o número de prótons menos o número de elétrons. Ok? Então, essa é a informação que nós temos. Nós podemos fazer o seguinte. Dizer, então, que corrente é igual a N vezes E dividido pelo tempo. Ok? Lá no final da questão, ele diz o seguinte. Determine o tipo e o número de partículas. Quando ele fala de tipo, ele está falando o quê? Ele quer saber se é próton ou se é elétron. Ok? Que atravessam o condutor transversal, ok? No caso, é o condutor em questão, por segundo. Aí, ele fala por segundo. Ou seja, ele está dizendo que o tempo que a gente quer saber é um segundo. Certinho? Então, o tempo que nós vamos trabalhar é um segundo. E marca a alternativa correta. Ok? Então, vamos lá. Então, nós sabemos aqui. Corrente elétrica é número de cargas, né? Número de partículas vezes a carga elementar dividido pelo tempo. Nós vamos fazer a substituição. O número, quer dizer, a quantidade de corrente elétrica, desculpa, é 8 amperes. O número é o que nós queremos saber. A carga elementar é 1,6... ...veses 10 elevado a menos 19 sobre o tempo que é um segundo. Então, já fazendo a substituição. Então, vamos encontrar o N, né? Então, vai ficar 8 igual a N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Ok? Estou continuando. Então, o N vai ser igual. Vou fazer o seguinte. Vou fazer uma inversão sem que haja prejuízo. Ou seja, sem que a gente multiplique por menos 1. Certo? Então, podemos dizer que N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 é igual a 8. Pronto. Aí, se A é igual a B, B é igual a A. E aí, ninguém se zanga. Então, N vai ser igual a o quê? 8 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Certo? Esse 1,6 vezes 10 a menos 19 estava multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Foi o que nós fizemos. Aí, nós vamos fazer uma outra jogada matemática. Certo? Que é o quê? Promover esse 10 a menos 19 aqui. Se ele está aí embaixo, nós vamos colocá-lo para cima. Ou seja, ele vai subir com o sinal do expoente trocado. E nós podemos também já fazer esta divisão. 8 dividido por 1,6. Certo? Eu vou fazer a continha na forma tradicional. 8 dividido por 1,6. Certo? Então, você aprendeu lá, comprou o somarone, a fazer esse tipo de continha, que é bem fácil. Então, tiro aqui a vírgula e coloco um zero aqui, para poder igualar. Certo? Porque eu tenho uma casa decimal lá, então eu coloco um zero aqui para poder igualar. Então, tiro a vírgula. É o mesmo que 80 dividido por 16. Certo? Então, o número que eu multiplico por 16, que dá 80, que chega perto de 80. Ou, por exemplo, o número que eu multiplico por 1, que chega perto de 8, poderia ser o próprio 8. Mas 8 vezes 6, aí a gente vai ver que vai passar aí do 80. Justamente por causa do 6. Se a gente pegar o 7, também vai passar. Se a gente pegar o 6, também passa. Porque 6 vezes 6 é 36. Fica 6 e vai 3. 6 vezes 1 daria 6. Mais 3 dá 9. Passa de 8. Então, o menor seria o 5. Porque 5 vezes 6 é 30. Ficam 3. 5 vezes 1 dá 5. Mais 3 dá 8. Aí a conta fecha certinho. Então, N vai ser igual ao quê? 5 vezes 10. Esse 10 a menos 19, que está embaixo, ele sobe. Só que ele sobe mais 19. Sobe positivo. Então, o número é 5 vezes 10 a 19 positivo. Com isso, nós podemos eliminar, por exemplo, a letra A e a letra C. Essas já não fazem mais parte do nosso pacote de resposta. Então, nós temos ainda dúvida da letra A... Desculpa, da letra B, da letra D e da letra E. A letra E, a gente também pode eliminar como um absurdo. E diz que o próton num sentido e o elétron no outro. A gente também pode eliminar essa. A resposta correta é a letra B. Por que a letra B? Gente, corrente elétrica, ele é caracterizado pelo movimento dos elétrons livres. Os portadores de carga elétrica, elétrons livres. Os elétrons livres, eles se movem de forma ordenada, movimento ordenado, para um lado. E a consequência desse movimento desses elétrons para um lado é justamente o nascimento da corrente elétrica no sentido oposto. Então, a corrente elétrica, ela é consequência do movimento ordenado dos elétrons. Porém, eles se movem em uma direção, em um sentido, se movem em um sentido, e a corrente elétrica é o fenômeno que acontece no sentido oposto. Certo? Então, nós estamos falando de elétrons. Só lembrar também da estrutura do átomo. Os prótons, eles estão no núcleo do átomo. Eles estão presos no núcleo do átomo. Uma força eletromagnética muito intensa que mantém eles ali. Então, eles não podem se mover, não podem sair dali. Quem se movem são os elétrons. Os elétrons é que vão poder migrar, fluir, de uma partícula para outra. Os prótons, não. Os prótons estão lá, presos. Os prótons e os neutros. Então, toda vez que se falar de corrente elétrica, está se falando do movimento ordenado dos elétrons. Ok? Lembrando que a corrente elétrica é o contrário. O fenômeno que acontece é o contrário do sentido do fluxo desses elétrons. Então, a resposta é a letra B. Viram como é fácil? Matematicamente, a gente conseguiu fazer a questão bem. Fazer cada passo, as divisões e multiplicações que apareceram. No caso da questão 3, vamos para a questão 3. Lembrando que a questão 2 foi uma questão da Universidade Estadual do Maranhão, uma questão da UEMA. Vamos lá para a questão 3. O seguinte. Um fio condutor é atravessado por uma corrente elétrica de 0,35 amperes. Durante um intervalo de tempo de 2 minutos, o módulo da carga elétrica que atravessou o fio durante esse tempo foi de... Aí nós temos aí as alternativas. No caso da letra A, 70 coulombs. Da letra B, 7 coulombs. Da letra C, 42 coulombs. E da letra D, 14 coulombs. Ok? Então, vamos lá. Vamos colocar as informações que a questão está dando. Fazer aí as nossas substituições, montar a questão e saber qual é a resposta correta. Vamos lá. Então, a corrente elétrica que ele deu é de 0,35 amperes. Isso durante um intervalo de tempo. De 2 minutos. Olha o tempo em minutos. A gente já sabe que vai ter que fazer uma transformação. Vamos lá. Então, ele quer saber qual é o módulo da carga elétrica. Então, nós sabemos que corrente elétrica é carga sobre tempo. Eu quero saber quem é a carga. A questão quer saber quem é a carga. Então, a carga é o quê? Corrente vezes tempo. Pronto. É fácil? A gente multiplicando, ó, meio pelos extremos, né? A gente vai encontrar que a carga vai ser o produto da corrente com o tempo. É isso? Bom, vamos lá. A corrente elétrica, nós já sabemos que é 0,35. Então, corrente 0,35. Então, esse termo, esse valor que nós utilizamos aqui, substitui a corrente elétrica, né? No caso do tempo, é 2 minutos. Nós temos que trabalhar em segundos. Certo? 2 minutos. Basta fazer, né? 2 vezes 60. Porque 60 é 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, 2 minutos, né? É 2 vezes 60 segundos, né? 3 minutos seria 3 vezes 60, é assim sucessivamente, tá ok? Então, 12 vezes 60 dá 120. Então, nós estamos falando de 120 segundos. 2 minutos, 120 segundos. Ok? Então, vai ficar 0,35 vezes 120, né? Então, isso aqui substituiu o tempo. Então, fica 0,35 vezes 120. Certo? Para facilitar a nossa vida, vou fazer o seguinte. Olha a jogadinha matemática que nós vamos fazer. Puxa minha atenção. Como é uma multiplicação... Puxa minha atenção. Como é uma multiplicação, eu vou retirar este 0 do 120 e esta vírgula do 0,35 ela vai andar uma casa aqui, ó, para a direita. Então, vai ficar assim, ó. Nossa carga vai ser igual a 3,5 vezes 12. Pronto. Facilita aí um pouquinho a nossa vida. Então, vai ficar, ó. Vou armar aqui, ó. 3,5 multiplicado por 12. Certo? 12 inteiro, viu? 2 vezes 5 dá 10, né? Fica 0, aqui vai 1. 2 vezes 1... 2 vezes 3, desculpa, dá 6. Mais 1 vai ficar igual a 7. Pronto. No caso do 1 vai ficar 1 vezes 3,5, né? O 35 dá aqui o mesmo valor de 5. Certo? Agora a gente soma, né? Então, dá 0. 7 mais 5, né? Vai ser igual a 12. Vai 1, né? 3 mais 1 dá 4. Bom, como trata-se de uma casa decimal, né? 3,5. Esta casa decimal aqui, ela vai ter que aparecer, né? Esse número, não é o 5, mas a quantidade vai ter que aparecer na resposta. Então, vai ficar 42,0. 42,0 é o mesmo que 42. Então, a resposta é 42 colombs. Ok? Nós encontramos ela lá na letra C. Viram como é bem fácil? Como é bem simples? Quando chegar bem aqui nessa multiplicação, você também pode fazer direto, sem problema nenhum. Fazer 0,35 vezes 120 que você vai encontrar o mesmo valor. Fica só ligado ali nas casas decimais. Ok? Então, com esta questão, nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima. e até a próxima.